Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Feliz Dia das Mulheres! Para mim e para você é a Semana da Mulher. Eu não posso deixar de vir até aqui para lhe parabenizar por esta semana, não só por esta semana, mas por todos os dias. Porque nós, mulheres, deveríamos ser homenageadas todos os dias. Porque nós somos o tudo dentro de uma casa. Nós somos pai, mãe, irmão, psicóloga, médico. Nós somos tudo para os nossos filhos, para a nossa família. Eles dependem totalmente de nós. Nós somos fortes, guerreiras. Nós vamos à luta. Não deixamos nada para depois. Quando nós queremos e agora, nós lutamos na certeza que vamos vencer. Porque nós temos também Deus do nosso lado, com certeza. Por isso nós lutamos na certeza que vamos vencer. Nunca desistimos no meio do caminho. Sempre vamos até o fim. Feliz Dia das Mulheres! Para você e para mim. Que possamos, a cada ano, a cada dia, que os homens consigam, pelo menos, nos respeitar. Como tal, princesa, que somos mulheres frágil, porém mais forte que um touro, mais forte que um rinoceronte. Nós somos frágil, como uma pétala de rosa. Nós somos mais forte que qualquer coisa. Nós somos tão forte como o trovão, mas frasso como um cristal. Nós somos delicadas, poderosas, amorosas, sensíveis. Nós só queremos carinho, amor, atenção. Quem não gosta? Mas sempre estamos lindas, maravilhosas. Mesmo na hora de acordar, nós estamos sempre bem. Nós somos mulheres. Nós somos felizes por dentro. Mesmo que, às vezes, em algum momento, nós ficamos, assim, querendo deixar a janela fechada. Mas a nossa janela da alma abre todos os dias para o mundo. Tipo, somos bem-vindas a mais um dia. Porque cada dia, Deus dá a chance de nós, como mulher, ir à luta e à guerra e mostrarmos a nossa força. Você, mulher, linda, maravilhosa e poderosa, Deus te abençoe hoje e sempre. Continue sendo essa guerreira que você é. Se você ainda não conseguiu aquele objetivo, não desista, não pare no meio do caminho. Isso é uma das características nossas, de nós, mulheres. De nunca parar no meio do caminho na hora de uma guerra. Vamos até o fim, para a frente, forte e firme. Feliz dia das mulheres. Você, missionária, você da igreja que está em algum cargo na frente da igreja. Você, missionária, ministra do Senhor, oratora. Você que ora. Você que se doa. Você que se doa. Mulher é uma das características da mulher, né? Se doar, ajudar, compartilhar, amar. Continua em firme. Que Deus esteja com você. Com esse agarro e com essa força. E que o teu ministério, a sua vida, a sua carreira, seja sempre firme. Deus te abençoe. Fica com Deus. Feliz dia das mulheres. 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 Obrigado.